Olá pessoal, estamos aqui novamente, mais uma vez, para trazer uma palavra rapidinha do coração de Deus direto para o seu coração. E quero falar neste momento sobre o maior pecado tem. E vamos lá para a leitura da palavra, aqui no livro de João, capítulo 19. Então Pilatos o advertiu, não me responde? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não se fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado tem. Interessante que eu aprendi desde pequeno, na casa do Senhor, na igreja, que pecado era sempre pecado. Não tinha pecado maior nem pecado menor. Interessante, quando se trata no relacionamento com Deus, quando se trata na intimidade com o Senhor, não existe pecado nem pecadinho e nem pecadão. O pecado nos afasta de Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías, que o pecado nos afasta do Senhor. O pecado traz a distância nossa com o nosso Deus. Quando se trata de relacionamento, quando se trata de intimidade, Porém, quando se trata de consequência, aí sim o Senhor trata como o maior pecado tem. Interessante, quando se trata da consequência, porque o Senhor não vai tratar a consequência das mesmas maneiras. Por exemplo, quem mentiu tem direito e tem o dever e tem a oportunidade de ir lá e retratar e de pedir perdão. Mentir é pecado, mas tem como se retratar. E se matar alguém, se você assassinar alguém, como que você vai retratar como essa pessoa? Aí o pecado é um pouquinho maior. Interessante, a palavra do Senhor nos diz aqui também no livro de Lucas. Lucas, no capítulo de número 12. Lucas 12, no versículo de número 47. Diz assim, Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aqui diz bem claro acerca da consequência do pecado. A consequência do pecado nos leva o tamanho dele. Interessante, ah, mas eu não sabia que era pecado. Ah, eu não sabia. O fato de você não saber, olha só, o fato de você não saber, não deixa você como a pessoa impune. A palavra do Senhor diz assim, veja bem, aquele que sabia, que sabia e não fez, vai levar muitos açoites. Mas aquele, porém, que não sabia e porém não fez, vai levar poucos açoites. Mas todos irão, serão punidos. Então, meus queridos, qual foi o maior pecado? O maior pecado foi o pecado de Judas. E qual foi o pecado de Judas? Judas conhecia Jesus, sabia quem ele era, andou com Jesus e fez tudo de errado. O maior pecado é para aquele que conhece a verdade e não pratica. O maior pecado é para aquele que conhece Jesus e não pratica. O maior pecado é para aqueles que andam, que um dia andou na verdade, conheceu a verdade e saiu da prática dessas verdades. Este é o maior pecado. Então, meus queridos, vamos praticar a palavra. Vamos colocar em prática tudo que o Senhor nos ensinou. Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos com Ele. Aí sim, o maior pecado não será o nosso. Então, meus queridos, que Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.